Desde uma jovem que se sentiu mal, até uma atividade paranormal... Bem-vindos ao canal Rafael Verpa, estes são 5 casos paranormais captados em vídeo. Antes de tudo eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo quando eu postar aqui no canal. E é isso aí galera, se inscrevam, vamos para o vídeo, é nóis! Número 5 A Bruxa de Ozaiv Recentemente um grupo de investigadores do paranormal foram uma casa conhecida como The Cage, a jaula localizada em Ozaiv na Inglaterra. Até os dias de hoje na entrada dessa casa existe uma placa que conta uma história. A história diz que essa casa já foi uma prisão medieval e que no ano de 1582 uma mulher chamada Ursula Kemp ficou presa aí até os seus últimos dias de vida. Ursula havia sido acusada de bruxaria e depois que perdeu sua vida enterraram seu corpo no mesmo local. O seguinte vídeo que vou mostrar para vocês foi gravado à noite nessa casa pelos investigadores do paranormal. Prestem bastante atenção no rosto dessa mulher que aparece no vídeo. O rosto dela acabou se transformando do nada e muitos acreditam que ela estava sendo possuída pelo espírito da bruxa. Essa é a moça que apareceu no vídeo. Ela disse que teve um momento em que começou a se sentir mal. Em seguida sentiu um calor bem forte atrás do pescoço e nas costas. E você aí que está assistindo acredita que isso foi o espírito da bruxa que continua no local? Deixe nos comentários abaixo. Número 4 O estranho Esse vídeo me enviaram por e-mail e a única informação que eu tive é que algo estranho acontecia dentro da casa de um casal americano com barulhos e coisas que se mexiam sozinhas. Confesso que não sei se esse vídeo é real ou não mas tire você mesmo sua conclusão. Ela está sendo imitável por e Americanos San Giiliiche e consumers de ajuda! Ela está sendo assim! Como... Já sei você, está cerca desse dú Essa queria dolorosa e você tem uma barra! Certo do apple, cara doobra! Prak-mes, sen Whatever o inferno! Número 3 Fenômenos Paranormais Edgar Santos é um brasileiro que vive nos Estados Unidos Ele me enviou esse seguinte vídeo que vocês vão ver e segundo ele foi gravado nessa casa Segundo ele o cachorrinho da família chamado Toby sempre sentia uma presença estranha e ficava nervoso e latindo Até que um dia a dona conseguiu gravar esse seguinte vídeo Número 2 O Fantasma de Vicar Hills Recentemente um estranho vídeo foi gravado nessa rua chamada Vicar Hills localizada na Irlanda do Norte Dizem que essa é uma das ruas mais antigas da cidade e que em uma dessas casas nessa rua viveram duas irmãs consideradas bruxas e conhecidas como as damas de verde Reparem que a lateral mais alta da rua não tem saída Ela tem uma grade de ferro alta e as pessoas não podem passar para o outro lado Mas de repente uma moradora que estava dentro do carro gravou algo estranho passando para o outro lado Sem nenhuma explicação é possível ver alguém que se parece a um homem da idade média atravessando as barras de ferro Na minha opinião o vídeo é estranho porque se foi uma montagem foi uma montagem bem feita Número 1 O celular O seguinte vídeo que vou mostrar para vocês foi gravado por duas jovens que perceberam uma presença estranha ao usar a câmera do celular Eu lembro a todos que as lentes das câmeras são muito mais sensíveis do que o olho humano E por esse motivo às vezes as energias dos espíritos são detectadas por essas câmeras fotográficas ou filmadoras Segundo o site em que eu retirei a matéria As meninas não conseguiam ver nada a olho nu, mas através da câmera do celular elas estavam vendo um vulto O que vai fazer isso? O que? O que? O que? O que? Na minha opinião, esse último vídeo é totalmente real. Se você curtiu esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Ferpa, e vocês estão de boa? Ah, vocês realmente curtiram o vídeo? Quem se lembra aí da Bruxa de Blair 1? Aquele que dá medo mesmo, que a menina tá com a lanterna assim, com a cara chorando, o nariz correndo ranho. Mano, aquela cena foi sinistra, né não? Então se você curtiu o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eita prela, beleza galera? Eu sou o Rafael Ferpa, já tá gravado parte do especial, beleza galera? Eu gravei um negócio sinistro em uma casa abandonada. O que acontece? Eu demorei meses e meses e meses gravando várias coisas, até que eu consegui achar algo que eu queria para o meu especial de 100 mil inscritos. Teria que ser algo bem impressionante, então não percam. Mas eu peço a ajuda de vocês para compartilharem os vídeos no WhatsApp, Facebook e Instagram, aonde vocês puderem, beleza? Porque assim que chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou postar o vídeo aí para vocês. E espero que vocês gostem, beleza? Mas é algo totalmente novo que vocês não viram no canal ainda. E é isso aí galera, eu quero mandar aquele salve para o Josimar Macedo e para a Cintia Silva, que estão sempre curtindo aí os vídeos, beleza? E ó galera, aqui embaixo eu vou estrechando aí o meu Instagram, me segue lá e no Facebook também, curte lá a página que é nóis. E é isso aí galera, esse cachorro estiloso que vocês estão vendo é o Teodoro, presta atenção, ele já está na posição da esfinge das pirâmides do Egito. Eita, presa Teodoro, quase te matei. É isso aí galera, vem aqui Teodoro. Espero que vocês realmente tenham curtido o vídeo de hoje, beleza? Saibam que fenômenos paranormais existem no mundo inteiro. Quase todas as pessoas já tiveram uma experiência paranormal. Por exemplo, eu estou tendo uma agora, um cachorro aqui que está querendo comer meu braço. Mas beleza, muitas pessoas tiveram experiências paranormais. Ou em um sonho, ou à noite, ou até mesmo acordado, beleza? Então eu tive uma experiência pessoal sobre isso, muito ruim. E depois quando eu me recuperei, eu decidi criar um canal e falar especialmente sobre esses temas. É isso aí galera, espero que vocês realmente tenham curtido o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, hein? Eu guardo vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço! Tomei! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri